E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje, nós voltamos com o quadro Karina Responde, e eu recebi muitas perguntas, então eu selecionei algumas aqui e vou responder pra vocês. Se você é novo nesse canal, meu nome é Karina Cunha, eu morei 15 anos na China, hoje moro e trabalho no Brasil, sou tradutora de chinês, e através desse canal eu dou aulas de chinês, dicas de cultura, eu respondo dúvidas do pessoal e muito mais. Se você ainda não for inscrito nesse canal, já se inscreva, porque me ajuda muito. Ah, e não se esqueça de dar logo o like pra não esquecer daqui a pouco. Então vamos lá. A primeira pergunta do dia, quem mandou foi a Caroline da Silva. E ela pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, mulher me ajuda. É assim. Eu gosto de um menino que ele é chinês, ele trabalha nessas lojas xing-ling. Eu também não sei se ele tem namorada, mas acho que não. Ah sim, eu queria mesmo me declarar pra ele, só que eu não sei falar chinês. Aí pensei em mandar uma carta pra ele, só que, sei lá, eu não sei como é o temperamento dos chineses. Também não sei se ele vai querer uma brasileira. Também não sei nem o nome dele. Mas, e aí mulher, eu me declaro ou não pra ele? Você pode estar achando essa pergunta engraçada, mas eu recebo dúvidas como essa com muita frequência. E eu vou te dizer o seguinte, lá na China já chegaram pra mim, já falaram na minha cara, que gostavam de mim, que me amavam, que queriam casar comigo. E eu não sei se isso é uma questão cultural deles, ou se é porque eles achavam que os estrangeiros eram dessa forma, eram assim. Bom, o que eu posso dizer? Se você tiver coragem, vai, fala com ele, não custa nada. Ou não, você já tem. Quem sabe, né, rola alguma coisa aí, não sei. Assim como já fizeram comigo lá na China, talvez seja uma coisa normal pra eles, realmente. Então, você fazendo isso, você não vai passar aquela vergonha muito grande. Mas, se você não sabe nem o nome dele, não sabe nem se ele tem namorada, quem sabe seja mais fácil começar com uma amizade, começar perguntando, começar com um papo normal. Você aqui tem que ver se você quer ir direto ao ponto, ou se você quer começar uma amizade. A próxima pergunta é de um seguidor do Instagram, Upvi. Essa pessoa pergunta o seguinte. Você acha que chinês tem potencial pra ser a nova língua franca? No caso, você quer saber se ele substituiria o inglês? Veja bem. Na China, existem muitos dialetos. Cada cidade fala um dialeto, cada povo fala um dialeto, mas a língua oficial é o mandarim. Então, quando uma pessoa do norte tá batendo papo com uma pessoa do sul, eles não vão ter como usar os seus dialetos, então eles acabam usando o mandarim. Mandarim é a língua franca usada na China. Mas, se você sair da China, se você vier pro Ocidente, eu acho muito difícil isso acontecer, porque chinês é uma língua difícil de se aprender. Então, não é todo mundo que vai pensar assim, não, deixa o inglês de lá, então eu vou aprender mandarim, porque eu vou usar mais mandarim do que inglês. Hoje, eu não vejo isso acontecendo. Pode ser que as coisas comecem a mudar, até porque eu já vejo muita gente estudando mandarim, interessada na língua. Eu acho que, se for pra acontecer, ainda vai demorar muitos anos. Porque chinês não é uma língua que você pode ir ali estudar seis meses e já conseguir desenrolar alguma coisa, né? A próxima pergunta é do Bruno. Ele fez essa pergunta pelo Instagram, e ele pergunta o seguinte, Por que mandarim tem tantos tios na hora de estudar sobre família? Essa é uma pergunta excelente. Em português, a gente diz assim, ah, o tio pode ser o marido da tia, o tio pode ser o irmão do pai, o irmão da mãe, mas em chinês existe uma diferença. Uma diferença tão grande, e é uma coisa tão complexa, tão complicada, que nem eu entendo direito isso. Mas é assim, ó. Se o seu tio for o irmão mais velho da sua mãe, vai ser um nome. Se o seu tio for o irmão mais novo da sua mãe, vai ser outro nome. Se o seu tio for o irmão mais velho do seu pai, vai ser um nome. Se ele for o irmão mais novo do seu pai, vai ser outro nome. Se ele for um cara que casou com a sua tia, vai ser outro nome. E por aí vai. A mesma coisa acontece com tia, com primos. Até os avós paternos e maternos têm nomes diferentes. Ah, e tem outra questão também. Não basta isso. Ainda tem a questão de que, talvez, nessa cidade seja um termo, naquela cidade seja outro termo. Lá no norte é de um jeito, lá no sul é do outro jeito. Então, realmente, é uma coisa bem complicadinha de se aprender. A próxima pergunta. Karina, tudo bom? Para fazer turismo na China, compras, hotel, passeio, etc., qual seria o nível mínimo do HSK, HSK, para realizar essas situações diárias com certo conforto? Talvez, até um tempo atrás, eu poderia te dizer um número. Ah, talvez, HSK nível 2 ou nível 3. Mas, ultimamente, eu ando percebendo que esse nivelamento do HSK, ele não diz muita coisa sobre o real conhecimento da pessoa. Tem pessoas com HSK 4 e 5, que, às vezes, até para bater um papo normal do dia a dia, a pessoa trava. Em compensação, tem aqueles que estudaram e focaram em necessidades do dia a dia, nesse tipo de conversa, assim, de compras, de pegar um táxi. Então, nessas situações, esse mesmo iniciante, ele pode conseguir se virar muito melhor do que aquele que tem, teoricamente, tem um nível alto. Então, eu diria assim, não dê tanta importância para esses números, para esse nivelamento do HSK. Ele é importante para você estudar na China, para você conseguir uma bolsa, mas não meça o quanto você vai conseguir se desenrolar lá na China, se virar lá na China por esse nível. Não. Foque, estude aquilo que você acha que você vai precisar, se você estiver conseguindo se comunicar bem, passar bem a sua mensagem, com vocabulário suficiente, você desenrola bem. A próxima pergunta, nem acredito que eu falei isso aqui, é do Max, e a pergunta dele é o seguinte, chinesa não depila a pamonha? Não acredito que eu estou lendo isso, mas tudo bem. Não. Claro que o que eu estou falando aqui não é uma regra, existem exceções, obviamente. Mas por que eu digo isso? Por que eu sei que isso não acontece? Lá na China, quando a gente ia para uma piscina, para algum lugar e tinha o trocador, as chinesas adoravam ficar dentro desse trocador, fazendo o quê? Nem sei o que elas ficavam fazendo, só sei que elas gostavam de ficar peladas lá dentro. Não sei se é para se exibir, para se sentir mais livre, trocador só de mulher, tá? Então elas ficavam andando para cima e para baixo, no celular, resolvendo coisas, se maquiando, passando produto no cabelo, fazendo hidratação lá peladonas. Então a gente via tudo. E eu posso te dizer que era uma floresta. Era uma floresta assim, tropical. Então daí você já imagina. Aí eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada, para saber se isso realmente acontece na China toda, ou se as coisas já estão mudando. E pelo visto, não. Elas não depilam. Nas axilas estão começando a depilar só agora, e às vezes por uma questão de moda. Ah, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Mas não é uma necessidade, não é uma coisa que a sociedade exige, de certa forma. E elas acabam fazendo porque a coleguinha tá fazendo. Mas assim, no inverno, quando elas vão usar uma blusa que cubra aqui os braços, elas não sentem necessidade de fazer isso. Mas, como você disse, a pamonha não mudou. Continua do jeito que Deus criou. E nessa pesquisa que eu fiz também, eu descobri que na China antiga, se uma mulher nascia sem pelos, ela era chamada de tigre branco. E acreditava-se que ela traria azar para o marido. Então isso não era uma coisa boa. A próxima pergunta é da Camila, e ela pergunta o seguinte. As mulheres chinesas são vaidosas? São. Elas são muito vaidosas. São daquelas que acordam de manhã, enchem o rosto de produto, produto de beleza, de creme para clarear, de creme para proteger do sol, de creme para isso, para aquilo. A mão, o pescoço. À noite, antes de dormir, também é todo um ritual. Passa isso, passa aquilo, para rejuvenescer, para clarear, para proteger, para hidratar. Elas são bem vaidosas em geral. Para sair, elas gostam de se arrumar. Nada de sair de uma bermuda qualquer, um chinelo e uma camiseta. Não, elas gostam de se arrumar, elas gostam de se sentir bonitas. Embora, às vezes, o conceito de beleza seja muito diferente, mas elas, sim, elas se cuidam muito. Só que, em compensação, quando a mulher chinesa chega, assim, na idade de seus 35, 40 anos, quando os filhos já estão crescendo, ou o filho já está crescendo, ela começa a desleixar. Por exemplo, algumas mulheres chinesas, quando chegam aos seus 40, já não botam mais um salto, já não fazem uma maquiagem, já não arrumam o cabelo. Essa seria a hora de fazer isso, mas não, elas já, algumas já começam a se considerar velhas, então elas não veem necessidade de se arrumar. Elas só continuam com aqueles cremes, né, daquela rotina, na hora que acordam, na hora que vai dormir. A próxima pergunta é da Gabi, e ela diz o seguinte, Oi, Karina, tudo bem? Lembro de ter ouvido falar que é possível cursar duplo diploma na China, mas não tenho achado informações sobre isso. Você sabe se isso é verdade? Bom, na época que eu fiz faculdade, eu me formei em 2012, podia. Eles até me incentivaram, eles falaram assim, Karina, por que você não cursa, não faz dois cursos ao mesmo tempo? Faz o de música também, só vai ter que aumentar um ano. Mas eu fiquei com medo desse aumentar um ano, eu pensei que eu fosse perder muito tempo da minha vida, hoje eu vejo que, talvez não, o ano também não é tanto tempo assim, pra eu tirar um diploma duplo. Então eu perdi essa oportunidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Sim, é possível, sim. Eu não vou saber te dizer qual é o processo, porque eu fiquei sabendo disso, e recebi essas informações quando eu já estava lá, cursando administração, então eu não vou saber como é que funcionam as coisas hoje, mas que isso é possível, é, ou pelo menos era. A próxima pergunta é da Marcela, e ela pergunta o seguinte, gosto dos seus vídeos, porque gosto muito de saber sobre a China. Você sabe, conhece o ator Dan Luan? Se souber, fala sobre ele no canal. Não, nunca ouvi falar, não sei quem é, desculpa. Próxima pergunta, Gabriela Botelho. Karina, estudo a área de exportação. Você acha que vale a pena tentar emprego na China? Eu fiz um vídeo sobre isso, do menino, de um rapaz que estava com essa mesma dúvida, e o vídeo inteiro foi focado nessa pergunta que você fez aqui, então eu vou deixar aqui em cima nos cards, e você pode dar uma olhada. A próxima pergunta é de Evelyn, e ela diz o seguinte, Oi Karina, adoro seu canal, acompanho todos os vídeos, eu namoro um chinês, que inclusive já foi casado, e se divorciou, e pasmem, ele tem 26 anos. Quando ele viajou para assinar o divórcio, falou que as coisas estavam super tensas por lá, por conta da família, das famílias, mas deu tudo certo. Karina, adoraria que você fizesse um vídeo a respeito desse assunto, ou respondesse a minha pergunta em algum vídeo do Karina Responde. Afinal, como é a cultura do divórcio na China? E por que para eles é tão grave? Ótima pergunta. Eu acho que ninguém nunca tinha tocado esse assunto comigo. A cultura do divórcio na China é bem diferente da do Ocidente. Tradicionalmente, eles acreditam que formou uma família, pronto, é para o resto da vida. E eles trazem um pouco disso com eles até hoje. Então, culturalmente falando, socialmente falando, o divórcio é algo feio, que traz vergonha sobre as famílias. Acontece, acontece, obviamente, mas é algo que as pessoas preferem evitar, evitar falar, evitar deixar acontecer. Então, eu sei de muitos casais que não estão mais felizes, praticamente não estão mais juntos, mas vivem na mesma casa pela criança e pela honra da família. Então, isso acontece muito. Tem cidades, inclusive, que a festa de casamento de um divorciado, por exemplo, ou de um viúvo, ele tem que ser num horário diferente. Por exemplo, digamos que nessa cidade, o legal, o aceitável, é casar de noite. Então, se você estiver no seu segundo casamento, você vai fazer a festa de manhã. obviamente, isso não é uma regra, mas acaba acontecendo. Poucas foram as vezes que eu ouvi falar de divórcio ou de segundo casamento, porque isso é algo muito mal visto na China. Eles têm até umas concepções de que a criança une a família, porque não existe mais amor entre homem e mulher, então é necessário que exista uma criança para fazer aquele casamento durar. inclusive lá na China, eles têm uma frase que diz que depois que um casal está junto a certo tempo, o que eles sentem não é mais amor, não é mais paixão, e sim um tipo de parentesco, como se fosse um primo, um irmão, então essa pessoa deixa de ser um amante e passa a ser um parente. A próxima pergunta é da Camila, outra Camila, ela pergunta, ela diz o seguinte, Obrigada pelo conteúdo, seus vídeos são calmos, tem paz e racionalidade junto com sentimentos, me faz sentir confortável, caseira. Bom, hoje a matéria que você falou é importante para mim, porque o meu sonho é desvendar o pensamento chinês. Nossa, eu sei que vai demorar muito, mas cada passo que eu der vou fazer valer a pena, sabe? Eu amo demais a cultura chinesa, amo o idioma, e mesmo ela sendo tão sensuísta e conservadora, me faz querer saber mais dela. Tenho apenas 15 anos. Então, eu tenho uma pergunta muito matinal que eu gostaria que você visse. Sobre bolsa de estudos high school na China. Ou seja, bolsa de estudos para você fazer o segundo grau. Olha, eu nunca ouvi falar, viu? Me desculpa. A gente ouve muito falar sobre bolsa de estudos para você fazer faculdade, mas não custa entrar em contato com a embaixada da China, por exemplo, ou algum consulado para procurar saber, mas eu já adianto que não é comum. Tirando isso, gostaria muito de saber como os chineses são no dia a dia. A diferença é que você vê tanto sutilmente quanto extravagante. Por exemplo, eles não seguram a porta para outras pessoas passarem ou eles sempre levam frutas quando vão visitar alguém mais velho? Essa segunda parte da sua pergunta eu achei muito interessante. Claro que a gente não tem como falar muito, não tem como falar tudo, obviamente, porque todos os aspectos da cultura são diferentes da nossa, mas pegando esses exemplos que você deu aqui, ah, segurar a porta para alguém. Uma coisa que eu observei é que os homens brasileiros são muito mais cavaleiros do que os chineses. Os homens brasileiros, eles seguram a porta para você, eles te ajudam com o peso quando você está carregando o peso sozinha ou subindo uma escada. E na China, eu nunca via isso. Nunca. Já teve vezes de eu pegar o metrô com duas malas grandes e ter que subir aquela escadaria enorme de dois, três andares no metrô e não tinha uma alma viva que parasse para me ajudar. Já desmaiei no ônibus também, todo mundo fica olhando assim e depois vira para o outro lado e não quer ajudar. Então, em questão de prestatividade e cavalierismo, o Brasil dá de 10 a 1 na China. O outro ponto que você abordou, eles sempre davam frutas quando vão visitar alguém mais velho? É muito comum você levar alguma coisa, não necessariamente precisa ser fruta. Eu e meus colegas, quando a gente ia visitar nossos professores, a gente costumava levar frango assado, alguma panela com alguma comida já pronta dentro, alguma comida pré-cozida já só para dar uma esquentadinha e comer. Então, assim, é importante que você leve alguma coisa, mas não precisa ser frutas, pode ser flores, pode ser algum chocolate, alguma coisa que você trouxe de alguma viagem. O importante é que você deixe claro que você respeita essa pessoa e que você lembra dela sempre. Agora, se a gente quiser mudar um pouquinho, os homens chineses são muito respeitadores com as mulheres, eles não são de ficar dando em cima da mulher, eles são muito respeitadores. Então, para você ver, sempre tem esses dois lados. Tem alguns pontos que a gente pode achar, que alguns podem achar que é positivo no Brasil, outras pessoas vão achar que esses mesmos pontos são negativos e a mesma coisa acontece quando se trata do contrário. Mas, realmente, não tem como a gente numa sentada só explicar tudo, toda essa diferença cultural, diferença de comportamento. aliás, tem um vídeo muito legal aqui sobre o comportamento dos chineses que eu vou deixar num card aqui em cima se você quiser saber mais, dá uma olhada lá que aí ele abrange vários pontos importantes e interessantes. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, podem deixar aqui embaixo, eu te respondo no próprio comentário ou quem sabe a sua dúvida vai para o próximo Karina Responde. Então, ficamos assim. Até a próxima. Sejian! 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 Sejian!